Bom pessoal, então é o seguinte, vamos agora então ver a parte da conexão aqui com o nosso servidor. Então o que a gente vai fazer? A ideia então é, nós temos esse aqui que é o nosso servidor, o web, que está lá no Postgre, e esse cara aqui, então que é o nosso SQLite, ok? Então tudo tranquilo, né? Então o que nós temos que fazer? F12, no momento que eu gravar aqui, que usar esse insert em que eu estiver gravando, vou dar um F12 aqui, veja então quando que eu mando gravar, então quando eu entro o nome, depois que eu digito o nome, então ele vai cair aqui na entrada do e-mail, depois que eu gravar o e-mail é que ele vai então verificar se é uma nova, ele insere então, o FD Query insert, ele insere então aqui os dados aqui para gravar lá no SQLite, ok? Então aqui, para uma nova inserção, o que a gente pode fazer? Então aqui, a gente pode gravar no servidor web, ok? Então vamos vir aqui, vamos criar um método aqui, tá? Bom, a gente pode até fazer isso aqui dentro mesmo, vamos ver, a gente faz aqui dentro e depois a gente pode separar. Então olha só pessoal, eu gravei os dados aqui no meu servidor, certo? Aliás, no SQLite, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar aqui a parte da gravação no servidor, tá ok? Para isso, o ideal é você fazer que nem eu fiz lá no curso, deixa eu voltar aqui, no curso, se eu não me engano foi o Mobile 2, deixa eu ver se eu não me engano foi aqui. Se eu não me engano foi aqui, nesse testar conexão aqui, testar conexão. Aqui eu usei então aqui um componente IDTCP Client, onde a gente testou aqui a conexão. Bom pessoal, existem muitas formas de você verificar a conexão com o servidor, tá ok? Existem muitas maneiras de fazer isso. Então, existem maneiras de verificar se está usando 3G, se está usando Wi-Fi e tudo mais. Mas a gente pode fazer inclusive de uma forma mais simples ainda. Conforme eu mostrei, eu mostrei aqui algumas formas aqui de conexão, né? Se está usando LAN, proxy, tá ok? Mas no nosso caso aqui, a gente vai fazer o seguinte, simplesmente a gente vai verificar se eu consegui conectar, não importa se foi via rede, Wi-Fi, se foi 3G, se foi 4G, não importa. Se for conseguir conectar, é porque deu certo, não importa a via, certo? E se deu certo, aí a gente vai mandar gravar no banco de dados, tá ok? Então, vamos dar um CTRL-C aqui. E agora vamos voltar para o nosso projeto que nós nos encontramos aqui, que é o iBeacon Eventos aqui. Ok, F12. Então aqui pessoal, a gente pode fazer o seguinte, acho que a gente vai salvar primeiro, vamos salvar aqui no... Eu vou colocar isso aqui mesmo, depois a gente pode separar esses dados, tá ok pessoal? Ou, deixa eu criar aqui, eu vou botar isso aqui, depois a gente pode separar CTRL-D para dar uma alinhadinha, tá ok? Bom, é claro que eu vou ter que botar esse componente aqui. ID... Onde é que está aqui? IDTP... Claro, deixa eu ver como é que é o nome mesmo. IDTCP... Clite, IDTCP. É IDTCP Clite. Certo? Beleza, F12. Ok, vamos vir aqui. Deixa eu salvar esse cara aqui. Beleza. Já assumiu o erro dali. Então, beleza. Então, esse cara aqui, até aqui então pessoal, é para fazer salvar no SQLite. SQLite. Então, vou botar aqui, inserir no SQLite. Certo? Agora aqui nós vamos testar a conexão. Testar a conexão. Se ele tem conexão com a web. Então, eu tenho aqui um time, alt aqui, dois segundos. A porta, 80. O host, google.com. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar um troia aqui. Se ele conseguir, então ele vai mandar conectar. Se não, se ele não conseguir, então ele vai dizer que não possui conexão. Claro, isso aqui depois a gente pode estar modificando aqui, né pessoal? Depois que ele conseguir, opa, aí o que nós vamos fazer? Aí nós vamos gravar isso aqui lá no servidor. Tá certo? Então, veja pessoal que, por isso que eu sempre falo, que tem a questão dos pré-requisitos. Ou você ter um bom conhecimento, ou você ter os meus cursos anteriores. Porque senão eu tenho que ficar ensinando tudo de novo, né? E não quero fazer isso. Então, quem tem aí o meu curso anterior, que foi o IBcon 1. Esse cara aqui, até vou voltar para ele aqui agora. Veja que aqui nós temos que, deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, esse e-mail com o nome do usuário. Esse cara aqui. Se eu não me engano, esse cara aqui, o que a gente fez? Ele provavelmente vai dar um erro, porque eu não estou com o servidor dele rodando. Vamos ver aqui. Aguardar um pouquinho aqui, pessoal. Como esse cara aqui, eu mostrei como fazer para gravar. Esse aqui eu mostrei como fazer para gravar, então, no servidor Datasnap, o nome do usuário. Só para que ele pudesse, então, estar identificando quem que era o usuário. Então, o que nós vamos fazer é o que, na verdade, eu ensinei lá no curso 1 de IBcon. Só que é claro que agora a gente está integrando com SQLite. Agora, o propósito é diferente, mas a ideia, a base é a mesma. Veja que nós temos aqui também SQLite e tudo mais. Então, o que ele está fazendo aqui? Vamos ver o seu código. Então, o que ele está fazendo aqui? Olha só. Então, aqui, ele iniciou o IBcon, que nós nem começamos ainda com a parte do IBcon, né, pessoal? A gente nem começou com isso ainda. Veja, pessoal, que aqui tem uma coisa muito importante, que é o seguinte. Veja que aqui eu estou perguntando a localização. Aqui, na verdade, eu estou perguntando se ele conseguiu localizar, tá certo? Tudo bem. Isso aqui depois a gente vai ter que implementar se tiver que alterar, tá ok? Porque aqui no SQLite eu só vou ter um usuário, mas lá no servidor web posso ter N usuários, porque serão N pessoas que estarão dentro da palestra, ok? Então, pessoal, isso aqui a gente vai ter que estar implementando aqui depois, tá ok? A gente vai ter que usar esse locate aqui também. Aqui, então, vamos ver, vamos ao que importa aqui, que é o novo usuário. Veja o que ele está fazendo aqui. Simplesmente, ele está pegando aqui o Cloud Dataset, está inserindo aqui e depois ele preenche no mesmo. Nós não vamos preencher no mesmo, a gente só vai fazer isso aqui, na verdade, ok? Então, vou dar um ok aqui. Aliás, vamos copiar esse cara aqui. Na verdade, é só isso que nós vamos estar implementando aqui agora, tá ok? Simplesmente essa inserção, tá? Aqui vejo que ele pegou o Cloud Dataset, deu um insert, pegou pelo file by name o nome do campo e passou aqui os dados. É isso que nós vamos implementar, na verdade, agora no nosso projeto, tá ok? Então, vamos voltar para o nosso projeto aqui. Vou abrir com um, dois aqui. É bom, eu já mostrando para vocês que quem está com os outros DVDs aí já sabe, opa, da onda que fui lá e busquei. De qualquer forma, eu vou explicar também aqui para vocês. Então, se eu consigo conectar, se der tudo certo com a conexão, então o que nós vamos fazer? Deixa eu dar um Ctrl D para alinhar. Nós vamos pegar o nosso Client Dataset, certo? Vamos dar aqui um Client Dataset aqui. E nós vamos dar um insert. Deixa eu dar aqui um Ctrl V aqui para tudo. Ok, conectou. Depois a gente vai alterar essas show messages aqui. Ok? Bueno, pessoal, então o seguinte. Quais são os campos que nós temos aqui? Basta a gente vir aqui, nosso Client Dataset, nós temos aqui, Code, Cell, Nome, E-mail, Evento. Vejo que aqui eu só tenho esses campos aqui, né? Code, Cell, Nome, E-mail e Evento. Ok? Então, vamos lá. F12. Então, aqui é Code, Cell. Code, Cell, Nome, E-mail, Evento. Vamos lá. Então, Código do Celular, pessoal. Qual que vai ser o Código do Celular? Vai ser esse cara aqui, né? Está aqui um Ctrl C. Tá? Aí nós temos aqui o Nome. O Nome, então, vai ser descrição do Nome, que vai ser passado Ctrl V, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V. Quais são os outros que nós temos lá? Aqui nós temos ainda o E-mail da pessoa, né? Então, vamos botar aqui o E-mail. Descrição do E-mail. E, por último, nós temos aqui o Evento, tá? Veja que como eu não criei uma tabela à parte para eventos, por exemplo, para o administrador informar qual que é o nome do evento. Agora, vou botar aqui palestra Neri, palestra Neri da Kirsiúma. Aliás, é Minas Gerais, minha próxima palestra. E-mail, lá em Poças. Tudo bem, tá aqui, E-mail. Tudo bem. Ok. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, então, gravar esses dados lá no servidor. Ok. Então, agora, próximo de aula, a gente vai testar isso aqui. Claro, aí nós vamos ter que começar a ajeitar A. Por exemplo, A, foi para o servidor? Foi. Então, aqui não vai ser mais N. Nós vamos ter que mudar isso aqui para S. Então, são tudo coisas que nós vamos ter que estar implementando daqui para frente. Ok. Então, um abraço. Até a próxima aula. Tchau.